Tá aí um anime que eu não conhecia nada, não sabia nada, não esperava nada e me surpreendeu muito. Inclusive fez um bom resumo do que é o YouTube hoje em dia, então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Hoje trazendo uma indicação de um anime bem interessante, um clássico que foi repaginado. E que vale a pena você conferir, porque eu não esperava nada, me surpreendeu, então espero que surpreenda você também. Antes de eu seguir com o vídeo, claro, vamos aí pra mais um quadro, a sua coleção. E a coleção que ele estragou hoje é a coleção do Eduardo Silva. Ele disse que começou a colecionar com o Cavaleiro do Zodíaco, o Da Conrad, por muitos anos foi o seu anime favorito. O meu também, Eduardo. Coleção favorita dele aí. Ele disse que é meio humilde, mas não tem essa de humilde, que a coleção é muito bonita, muito legal. Parabéns aí. Seus maiores orgulhos são os mangás de Nana, que demorou bastante aí pra conseguir. E ele conta que pra conseguir essa coleção, ele vendeu o ingresso do Rock Hill. Ele ganhou o ingresso do Rock Hill, vendeu pra comprar a coleção de Nana. Que legal, putz, que da hora. Achei muito legal aí a sua atitude. E o outro grande orgulho seu aí é o mangá volume 36 de Naruto, o Naruto Pocket. Que tem um autógrafo da dubladora de Naruto, que é a Úrsula Bezerra. Que é a irmã do Endel Bezerra. Se você não sabe, quem dubla o Naruto aqui no Brasil é a irmã do cara que dubla o Goku. Olha só, ele podia fazer um crossover. Parabéns pela sua coleção, Eduardo. Gostei bastante. Muito legal, principalmente com esse autógrafo aí. E pra você que quer ver a sua coleção aqui no canal, é só mandar aqui no e-mail. Conte um pouquinho da sua história, mande as fotos dela. E só ficar na guarda que eu vou colocar aqui. Pra mim é uma grande honra mostrar a coleção de vocês aqui no canal. Então sem mais delongas, qual anime que você tá falando, Evandro? Um anime que conseguiu resumir o que é o YouTube? Um anime que te surpreendeu? Qual será que é esse anime? O anime que eu estou falando se chama Gegege no Kitaro. Uma série de anime bem popular. Que apareceu pela primeira vez em 1968. E com um mangá antes disso. Então o anime foi baseado no mangá. É extremamente imaginativa. Visualiza um desfile de criaturas, mitologias. Tudo isso misturado com raízes ali nas antigas histórias de fantasmas japonesas. Quem escreveu e desejou foi Shigeru Mizuki. Ele é o autor dessa obra. Das histórias originais do mangá de Kitaro. E também ele conseguiu manter aí vivo durante muitos anos. As histórias antigas de fantasmas. Então ele conseguiu manter aquelas lendas. Qual nós temos aqui a lenda do Kurupira, do Saci. No Japão tem todas essas lendas. Ele manteve vivo aí com suas obras. Inclusive com Kitaro. Mas aí você deve estar se perguntando. O que o nome do vídeo tem a ver com o anime de 1968. E o que isso resume o YouTube. Nem tinha o YouTube de 1968. Realmente é um anime de 1968. Mas ele foi atualizado para os dias de hoje. E quem assistiu sabe o que eu estou falando. Logo no começo do anime. Temos essa cena que resume bem. O que é o YouTube jovem hoje em dia. Dá um confere aí. Olá, olá. Olá, olá. Charatomi Channel. Charatomi é o Charatomi. Bem no finalzinho dela. Que é essa cena aqui. Dá um confere. E aí, será que lembrou alguém? De que você lembrou com esse golpe especial? Ah, por isso que eu curti esse anime. Então a história começa ali. Quando uma força desconhecida. Começa a transformar pessoas em árvores misteriosas. Umas árvores com folhas vermelhas. Bem estranho. E o time do Yuta. Um garoto. Ele incite que isso é por causa de um Yokai. Um Yokai que está transformando as pessoas em árvores. E precisam invocar o místico Kitaro. Para derrotá-lo. Então sua amiga Mana. Concorda em enviar uma carta via Yokai Mail. Mas ela nunca esperou que Kitaro realmente respondesse. E voltasse. Para ajudar a combater esses Yokais. E aí começa a história de ambos derrotando Yokais mitológicos das lendas japonesas. Então eu confesso que o estilo Shibi. Que são esses personagens menorzinhos. Meio cabeçudos. Não me agrada muito. Não me atraiu tanto. No começo. Então isso me afastou um pouquinho. Mas eu decidi dar uma chance e fui assistir. E eu confesso que eu assisti os dois primeiros episódios muito rápido. Eu mudei bastante a minha opinião. Que apesar de parecer um pouco infantil. Todo esse traço. Estilo meio Shibi. Ele transita ali no limite. No limite do infantil. Com uma coisa mais divertida. Enquanto você sempre tem a sensação de que as coisas vão dar certo. E isso funciona bem. As partes com Yokais podem ser genuinamente assustadoras. Então é bem equilibrado. O clima do anime lembra bastante ali o Halloween. Aquelas crianças. Aquelas cenas hollywoodianas. De crianças fantasiadas. Tudo escuro. Então o anime lembra bastante ali um clima de Halloween. O Kitaro. Que é o caçador de Yokais. Ele tem um senso de humor bem discreto. Que evita que as coisas fiquem tristes demais. Então ele consegue dar um complemento. Não deixa o anime ficar tão morno. Eu não conhecia nada desse clássico galera. Então ele foi repaginado. E atualizado com críticas modernas. Como por exemplo esse youtuber aí. Do começo do vídeo. Estou dando a minha opinião. Eu não conhecia nada de Kitaro. Na verdade eu nem conhecia a obra. Eu fui dar uma pesquisada. Tem diversas obras. Fizeram diversos animes. Diversos filmes. Live action. Meu. Tem muita coisa de Kitaro. E eu não conhecia. Então eu acabei assistindo esses dois primeiros episódios. E eu gostei bastante. Então fica a minha indicação aí. Que eu acabei queimando a língua. Passei lá o anime. Não gostei um pouco da arte. Falei lá. Vou dar um confere. E ver como é que é. Logo o primeiro episódio já me conquistou. Vamos ver se vai manter aí essa grade. Essa grade de evolução. De manter preso. Mas acho que vale a pena você conferir. Pelo menos esses dois episódios aí. Então é isso. Se você já conhece um pouquinho da obra. Já assistiu alguma coisa mais antiga. Conhece o mangá. Conhece o anime original de 68. Deixa nos comentários. Eu quero saber o que você achou. E para onde essa história vai. Se não conhece nada. Vai dar um confere. E volta aqui para me falar. O que achou da indicação. E é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de mandar a sua coleção. Para colocar aqui no vídeo. Mas por enquanto é só. Muito obrigado por assistirem. Mais uma vez. Fiquem ligados. Até a próxima. E fui. Tchau.